Um bar, um bar de uma fazenda Um bar, um bar, um bar, um bar, um bar Um bar, um bar, um bar, um bar, um bar Um seita, cor e porco bem atrás Um luar de prata para iluminar Oi mamãe Um jurapa nunca mais Catava a festa que há convidado Um jurapa nunca mais Catava a festa que há convidado Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal